Isadora? Isadora, pode abrir a sua câmera para você falar com a gente? Isadora, pode abrir a sua câmera para você falar com a gente? Oi, professor, sou de Limeira, São Paulo. Limeira? Tudo bem, Isadora? Você já pensou em alguma coisa para fazer? Não entendi. Você já pensou em alguma coisa para você fazer na medicina? Ainda não, professor, estou em dúvida. Não? Ok. Tá bom, tá bom, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Não fiz só com você, não, eu fiz com todos, o questionamento com todos os alunos que estavam no começo, né? Porque você ficou por último, tá? Ok. Bom, então nós marcamos aí 19 e 20, né? A maioria dos seus colegas já estão aí. Nós vamos iniciar a gravação, tá? Para que a gente possa dar continuidade à aula. Então, deixa eu primeiro projetar aqui a tela. Voltamos onde a gente parou aí no pôr do sol. Tá tudo ok? Vocês estão vendo aí? Sim, professor. Tá bom. Podemos começar, né? Recomeçar. Bom, então, nós paramos exatamente no momento que nós falamos. É importante a gente identificar todos os sintomas. Tentar fazer uma correlação desses sintomas com as possíveis causas na base do conhecimento da fisiopatologia das doenças, da correlação desses sintomas com as determinadas doenças. A partir do momento que vocês começam a fazer isso com frequência e começam a ver pacientes reais ou casos clínicos, discussão de casos clínicos, vocês começam a assimilar melhor e, consequentemente, poder melhorar a capacidade de diagnóstico de vocês. Então, mas é muito importante para isso o conhecimento. Ok? Então, a partir de uma queixa proctológica, nós devemos começar a fazer, quando necessário, os exames complementares. E, principalmente, iniciando através do exame proctológico, que compreende a inspeção estática e dinâmica da região anal, a palpação da região anal, o toque, a visão interna do ânus, que é a anoscopia, a visão interna do reto, que é a retoscopia, e a visão interna do reto sigmoide, que é a reto sigmoideoscopia, que podem ser feitos aqui, com inspeção, palpação e toque, sem nenhum aparelho, a visão interna do ânus com o anoscópio e o retoscópio, ou a reto sigmoideoscopia, que pode ser com aparelho rígido, que é o que nós utilizamos, ou o flexível. Esse é o exame inicial. A partir desse exame, dependendo do resultado que eu encontrar, a partir da queixa do paciente, eu posso parar a pesquisa por aqui ou indicar um exame complementar, por exemplo, a colonoscopia, ou outro exame, para corroborar, para definir o diagnóstico. Então, o exame pode ser feito com o paciente nessa posição, dentro do peitoral. Nesse caso, o examinador fica nesta posição. É mais confortável para o examinador. Facilita também a abertura do ângulo reto sigmoideano, por onde vai passar um aparelho, muitas das vezes, se ele for um aparelho rígido. Então, isso facilita o examinador. Mas é muito constrangedor para o paciente. Então, a gente utiliza-se, da maior parte das vezes, a realização do exame de retoscopia com o paciente em decurso lateral esquerdo, onde nós vamos fazer a inspeção estática. E o que nós procuramos nessa inspeção estática? A coloração da pele, a pele anal, a região anal, se tem algum distúrbio de coloração, algum distúrbio de sensibilidade. Eu já fiz diagnóstico de paciente com ranceníase, porque ele tinha manchas hipocrômicas na região perianal. Tem pacientes que têm vitilíquo, que também apresentam manchas hipocrômicas na região perianal. A presença de nodulações ou massas, quando eu faço a dinâmica, eu vou observar essa presença de modulação massas, a presença de hiperemia, abaulamentos ou retrações, se tem orifícios e se por esses orifícios saem secreção, que tipo de secreção sai? Se tem ursos, que são feridas na borda anal, feridas mais rasas, que a gente chama de fissura anal, ou ranhuras na borda anal, que são as ráguides. As ráguides, geralmente, elas são devidas ao uso inadequado do papel higiênico. Aquele paciente fala assim, olha, eu higienizo tanto e tão bem que chega a sair sangue. O que ele está provocando? Ranhuras, e dentro dessas ranhuras, que são as ráguides, ele vai passando resíduo fecal, ou seja, só faz piorar o quadro da irritação perianal. E algumas vezes, a gente pode ter a projeção de mucosa, então a gente precisa ver as características que está essa mucosa. E na dinâmica, nós vamos ver se exterioriza alguma massa, algum nódulo, ou mesmo a mucosa. Eu vou projetar um vídeo para vocês. Então, primeiro, gostaria de ver se está, aparecendo aí o vídeo. Tá, sim. Ok? Então, vamos lá. Então, essa é uma paciente idosa que referia que tinha uma nodulação que seriorizava ao esforço da evacuação. Então, que ela interpretava que era uma hemorroida, só que isso vinha crescendo e piorando progressivamente. Que ela chegava a perceber que a hemorroida dela estava muito grande. Então, por isso, ela não tinha dor. Mas quando saía, ela começava a adequar, ela ficava numa posição adequada, virava de lado e tal, ela ia introduzindo e conseguia reduzir. Só que, de uns tempos para cá, ela vinha tendo cada vez mais dificuldade para essa redução. Então, nós procedemos à realização do exame proctológico. Essa paciente, pedindo para ela fazer o esforço, a manobra de valsalva. O que que esteriorizou? Toda a parede retal. Então, isso aqui caracteriza não uma hemorroida, mas sim a projeção de toda a parede retal no canal anal. Chama-se prolapso retal. Às vezes, você pode ter prolapso de apenas no segmento da mucosa. Agora aqui, foi um prolapso da parede. Ou seja, o reto reverteu. O ânus ficou fixo e o reto reverteu por aquele local. Então, embora o aspecto seja feio, grande, coisas assim, muito ruim, a paciente tem incômodo porquanto que não pudor. Por quê? A inervação aqui é autônoma. Ela não é sensitiva. Então, nós fomos, durante o exame, vamos fazer a redução para ela. Essa paciente, posteriormente, foi operada e realizada uma sacro-promonto fixação do reto. Nós pegamos esse reto prolapso e fixamos lá na região do remontópolis. Então, esse é o aspecto de uma prolapso retal visto a inspeção anual. Ok? Já voltou a tela? Oi? Não necrosa, se ficar muito tempo para fora? Quem está falando? É a Lígia. Lígia, muito boa a pergunta. A maioria desses pacientes, eles conseguem reduzir. Agora, quando você tem a redução, não tem a redução de imediato, o que acontece? Ela fica para fora, ela provoca uma coisa que se chama mucosite, um processo inflamatório da mucosa, seguido de edema. Consequentemente, com o edema, há uma dificuldade maior para redução e isso pode, inclusive, levar à necrose. Mas não é de imediato. Isso aí demora dias para acontecer. Naturalmente, o variado de paciente para paciente. Mas, assim, ela sai, se ela ficar um dia ali, ela consegue reduzir. Quando começa a tentar reduzir muito, às vezes, ela machuca porque a mucosa é friada, começa a dar infecção secundária e faz só piorar. Tem alguns casos que a gente não consegue reduzir. Aí, a gente tem que fazer uma ressecção de reto através da região perenal. O que a gente faz? A gente vai lá na borda anal, desculpa, fixa o reto, resseca essa parte excedente e pela própria região perenal a gente faz a retirada dessa parte excedente. Lembro que, algumas vezes, o que faz dar esse prolapso são presenças às vezes de portos ou mesmo de rumores. Geralmente, isso é uma ação combinada, não é apenas um fator. Geralmente, por exemplo, mulheres é mais comum, porque elas múltiplas, elas têm já uma fraqueza no assoado pélvico, podendo colaborar para essa situação. Esclarecido, Lívia? Obrigada, sim. Vamos lá. Na palpação, nós vamos procurar trajetos fistulosos, nodulações. Toda vez que eu tiver uma nodulação, eu vou procurar tamanho, consistência, temperatura e dor. Eu posso estar com um abscesso, eu posso ter uma tumoração, eu posso ter uma lesão por IST, como condiloma, assim, na palpação. E aí, nós prosseguimos, depois da inspeção estática e dinâmica, a realização do TOC. Muito importante, a gente explicar para o paciente o que nós vamos fazer e solicitar a autorização dele. O exame de TOC é um exame muito íntimo do paciente, é sempre interessante a gente fazer um ambiente em que você possa ter alguém da enfermagem junto com você e que você possa também ter, no caso nosso, que sempre estamos com alunos presentes, a gente não tem a necessidade da enfermagem, ou seja, mais de uma pessoa para que a gente possa proceder. Nós vamos explicar para o paciente o que vai ser feito. A gente vai pedir o devido relaxamento, o que ele vai relaxar? Só o incinteiro interno. Quando eu faço o TOC em etal, eu sinto a pressão na base do dedo. Então, introduzir o dedo, eu vou sentir uma pressão na base aqui. Isso é determinado por quem? Pelo incinteiro interno, pressão basal de repouso. Na posição adequada, seja a agente peitoral ou o recubo lateral, que é pior para o examinador, mas é mais confortável para o paciente, usando-se o dedo indicador quando utiliza-se quando o paciente, principalmente mais na mão direita, devidamente lubrificado. A gente encosta a polpa digital sobre o orifício, faz uma leve compressão para vencer a resistência do cinto interno, introduz o dedo com leve movimento de rotação para facilitar a penetração. e uma vez dentro da cavidade retal, nós procuramos explorar todos os quadrantes, no sentido horário e anti-horário. Porque o nosso objetivo aqui é ver se tem algumas lesões na mucosa, de tumores, fístulas, abscessos, nós vamos sentir todo o corpo. Até mesmo na parede posterior, tanto no homem quanto na mulher, a gente tem a região sacrocoxídeo. Traumas da região sacral, como eu disse, você pode palpar e sentir dor, o paciente referir a dor e dar uma pista para que você investisse nisso. No caso do homem, na parte anterior nós vamos palpar a próstata e na mulher o certo reto vaginal. E como naquele caso que a gente mostrou, se tiver uma física você vai conseguir definir isso também. Certo? Então é muito importante que a gente explore toda a cavidade do canal. E vejam quantas informações a gente pode fazer através do toque metal. Eu posso perceber o tônus do esfim, a sensibilidade, a elasticidade do canal e a presença de tumorações. Ele pode ser normal, hipertônico ou hipotônico. Por exemplo, o paciente com queijo de dor anal, sangramento, eu examinei ele e tem uma fissura anal, na maioria das vezes ele vai ter um esfimter hipertônico. Se ele não tem um esfimter hipertônico e tem uma fissura anal, eu tenho que ver se ele não tem uma doença provocando essa fissura anal. A sensibilidade dolorosa ou indolor, elasticidade normal diminuída e inelástica, a presença de tumorações que podem corresponder a trombose hemorroidares, as neoplasias, as papilas hipertrofiadas. A linha pectina, conforme eu demonstrei para vocês, ela tem a glândula e aquela elevação, que é a papila, ou cripta. Essas criptas, elas podem inframar, dar criptite e as papilas também podem inframar, dar um processo inflamatório que são as papilites. Nós vamos ter uma aula sobre os quadros específicos. Ao examinar o reto, normalmente eu vou ter a ampula retal vazia, paredes lisas e depressivas, ligeiramente móveis e indolor. Eu vou observar abalamentos, tumorações, retrações, trajetos endurecidos. Na parede anterior, no homem, próstata, vesículas seminais, fundo de saco de rosto, fundo de saco retrovesical e as válvulas de rosto. Válvulas de rosto são dobras, mucosas, que tem na parede retal. Pregas mucosas que tem. E na mulher, a parede retovaginal, colo uterino, corpo do útero, fundo de saco de dobro, válvula de rosto inferior. O corpo do útero, dependendo da posição dele, ele pode ser mais sentido ou não. O útero retrovertido, o corpo do útero vai estar sobre o reto. Nas paredes laterais e posteriores, eu vou pegar a parte músculo e esqueleto. Vou procurar também pontos dolorosos, tumorações, abalamentos, óbitos, assim por diante. Essa parte de musculatura que tem, a gente sentir, uma coisa, os cíntricos na base do dedo, a gente facilita os diagnósticos. Quando eu tenho um paciente que pode ter um passo que se chama contração paradoxal do músculo pulbo retal, é porque o músculo pulbo retal, como diz o nome, ele sai do pulbo e vai lá no reto. Ele contorna o reto. Ele faz uma angulação. Quando o paciente está em repouso, esse músculo pulbo retal, ele está ligeiramente contraído. Quando ele vai evacuar, ele relaxa esse músculo. Para quê? Porque aí o reto, ele fica retificado com o canal anal. Facilita a exoneração. Tem indivíduos, geralmente por problemas do ponto de vista psicológico, que eles fazem uma contração paradoxal. Na hora dele evacuar, em vez de ele relaxar esse músculo, ele contrai paradoxalmente. Ele contrai provocando dor e dificultando a exoneração. Feito o toque, até brinquei com as meninas hoje que foram as, como é que chama, as raíças e as estéfanes que estiveram na aula prática comigo hoje. Falei para elas assim, ele faz o toque e depois não quer nem mais olhar o dedo, né? Trava o dedo lá, não quer nem ver mais o dedo. Mas é muito importante que a gente observe o material que está na rua. Porque, às vezes, vem pus, às vezes vem sangue e quando vem as fezes, a gente é importante observar as características dela. Vamos fazer a visão interna do ânus, observar a linha pectina. Logo depois da linha pectina, já começa a mucosa. Também informei que a gente não faz preparo nos nossos exames, porque a gente quer observar também a coloração de fezes. Se tiver muitas fezes que impeçam o exame, aí sim, depois de feita a fase inicial, já observada a mucosa, a gente faz uma lavagem lá, imediatamente antes do exame. E na realização da retosigmoidoscopia, é importante que conhecemos os pontos anatômicos, principalmente os ângulos anorretal e retosigmoidiano, como é a característica normal da mucosa e como é esperada a característica de coloração das fezes. A retosigmoidoscopia pode ser feita com um retosigmoidoscopio descartável, esses retilíneos que é o que a gente utiliza, ou esses retilíneos também que são retosigmoidoscopios reesternizados. Todos eles são ligados a uma fonte de luz e a uma perinha, onde a gente insufruar para possibilitar a progressão do aparelho através do canal anal, chegando no reto e depois no ângulo reto sigmoidiano, onde a gente procura tirar o maior número de informações possível. Em termos de exames complementares, nós vamos citar e demonstrar alguns aqui para vocês terem conhecimento, mas é importante depois vocês darem uma olhadinha sobre cada um deles. Então, na área coloproactológica, que a gente tem, por exemplo, alteração do hábito intestinal, constipação, diarreia, presença de sangue, muco, pulso, todas essas coisas associadas à dor abdominal, a gente pode lançar mão de exames laboratórios, por exemplo, pesquisa de doença de chagas para as constipações severas, doenças atípicas no canal anal, a pesquisa de anti-HIV para pacientes que têm prática de sexo anal, é importante a gente observar. Diarreias crônicas é uma opção. Aqui, nas diarreias crônicas ou mesmo na constipação, as funções tireoideadas são importantes também. O exame parasitológico de fezes, a realização de colonoscopia ou radoscopia em que a gente faça biópsia e, consequentemente, análise histopatológica, realização da análise patológica. para os pacientes que têm anemia ferro-pruiva, a realização do sangue oculto nas fezes, se o sangue oculto nas fezes vem positivo desde que ele não relate sangue nas fezes, então isso é muito importante. Às vezes eu recebo lá e falo assim, ah, eu tenho sangramento quando eu vou evacuar. É mais o médico que eu tenho uma anemia, mas o médico pediu sangue oculto nas fezes. Dispensa o exame, ele já tem sangramento. a partir disso aqui eu vou fazer o exame do colo, do reto do colo, o exame do colo através do enema opaco, que é um raiz x contrastado do colo, introduzindo o contraste pelo canal anal e a colonoscopia. Quando eu faço a introdução de um enema opaco, que é um contraste no reto, eu tenho que lembrar que o colo ele tem a peristals em pêndulo e tem a peristals retrógrada. Por isso que eu posso colocar o bário, que é um contraste, lá no reto e ele vai chegar lá no colo direito, lá na válvula e no secal, por conta desses mecanismos peristalticos do colo. E esses mecanismos peristalticos do meu colo, eles existem para aumentar a função do colo primordial, que é a absorção de água. Em média, nós temos em torno de mil ml de líquido que chega no seco, esse conteúdo que chega no seco, quando sai em resíduo fecal, em torno de 100 gramas. Então, é absorvido em torno de 400 ml nesse segmento, para cada 500 ml. A visão interna do colo, que é a colonoscopia, a tomografia computadorizada, ou mesmo a ressonância para a realização de diagnóstico, ou mesmo para o estadiamento de lesões neoplásicas, o ultrassom transretal, para eu poder estudar a anatomia da região anoretal, o tempo de trânsito colônico, que é um raio-x síntese de abdômen feito do primeiro até o sétimo dia, tem vários mecanismos para você fazer isso, mas são raio-x seriados através de decrução de marcadores, com o mesmo peso molecular fecal, para ver se esses marcadores acumulam em algum segmento do colo, caracterizando aí uma inércia colônica, o trânsito intestinal, que é um raio-x contrastado do colo, do delgado, através de um contraste dado por via oral, em que ele vai percorrer todo o tubo digestivo, da boca até a região anal. A defecografia, que é a radiografia de um paciente evacuando, por exemplo, pacientes, mulheres, que têm reto sério, você faz um toque retal, quando você faz a palpação do séptico reto vaginal, é como se o seu dedo projetasse para a região da vagina, empurrando a mucosa retal, esses pacientes geralmente têm dificuldade para evacuar. Então, uma das formas de você registrar isso é a defecografia. você coloca um contraste com conteúdo e volume semelhante ao conteúdo fecal, senta o paciente num vaso sanitário rádio transparente e faz a radiografia da defecação. A gente vai observar a projeção do reto para a vagina, caracterizando a retorcele, entre outros. A manometria, que é a aferição da pressão manorretal. Então, isso aqui, alguns exames que podem ajudar, além de termos outras possibilidades para isso. Este aqui é um enemopaco. O enemopaco e a colonoscopia, elas vão analisar o mesmo ambiente. Qual que é a diferença principal deles? Que é a colonoscopia, eu vou observar o conteúdo interno da mucosa. Então, se eu tenho uma doença que eu estou pensando que essa doença está na mucosa, melhor exame é o enemopaco, é a colonoscopia. Quando eu quero ver o conteúdo, como é que é a distribuição de determinada doença, não o conteúdo, mas o continente do colo, aí eu utilizo o enemopaco. Então, resumindo, se eu quero ver o conteúdo, o que tem dentro do colo, eu utilizo a colonoscopia. Se eu quero ver o continente, a distribuição, o que tem no colo, eu utilizo o enemopaco. Antigamente, a gente só tinha o enemopaco para registrar as lesões, mas hoje a gente tem a possibilidade da colonoscopia cada vez mais avançar, inclusive até com artifícios de magnificação de imagem que contribuem muito para o diagnóstico de lesões de mucosa. Mas aqui, o enemopaco, eu coloquei o bário no reto, injetei o bário, o bário perseguiu todo o colo, como vocês veem aqui desenhado, então, colo, ascendente, ângulo hepático, o transverso, ângulo esplênico, descendente, sigmoide e reto. E vocês veem que tem pontos escuros e brancos. O branco é o bário, porque, na verdade, a técnica de realizar um enemopaco é de duplo contraste. Que duplo contraste é esse? Ar, onde está escuro, e bário, onde está branco. Por exemplo, aqui é um contraste entre o escuro dentro da alça e o bário aderido na parede. E o que a gente observa nesse aqui? Observa uma ausência dessas austrações. Então, é um colo catártico. Aqui, de vertículos, nesta aqui, um grande lesão polipóide no transverso, e neste aqui, o que a gente observa são lesões na mucosa. Então, está aqui a sonda, colocou o bário, colocou o ar. Então, aqui é mais bário, e aqui um detalhamento da mucosa do colo, com micro ulcerações, falhas, nesse local, caracterizando uma reta colite. E a colonoscopia? Então, a colonoscopia é um exame que pode ser feito por uma fibroscopia de visão direta, mas o melhor e o mais frequente hoje em dia é a videocolonoscopia, onde ele é acoprado a um sistema informatizado, e esse sistema informatizado, você vai vendo as imagens em um monitor. Aqui, a característica normal do colo, a introdução do aparelho e a visão por onde ele está entrando, uma manobra que se chama looping, e aqui, a região do canal anal, com presença de mamilos internos. Aqui, a característica do colo ascendente, uma característica do colo circular, com as devidas austrações, e aqui, essa característica triangular que caracteriza o colo transverso, também com as suas devidas austrações, e aqui, a transição do colo transverso para o ângulo então, isso aqui é um achado normal. Observam vocês que a Lígia, que me fez a pergunta, se não me engano, da pressão de realizar no paciente inflamado. Se ele estiver muito inflamado, quando eu colocar o ar para dar esse aspecto aqui, esse ar pode romper eventual perfuração ou microperfuração por conta da infecção, mas no colo normal, não. E aqui, alguns achados. Então, se eu vejo que a doença está na mucosa, aqui, é um pólipo século então, a colo aqui, um pólipo penticulado, grande, a colonoscopia pode vir aqui e retirar esse pólipo. Aqui, um pólipo inflamado, mas não com pulso na cavidade, mas na mucosa dele. A realização da colonoscopia, no caso, da retocolite ser ativo, nessa fase de processo inflamatório. Então, nesse caso aqui, é feita uma biópsia e a confirmação. Aqui, uma grande lesão ulcerovegetante no colo. Essas lesões ulcerovegetantes é quando biopsiada, revelou-se, trata-se de um adenocarcinoma. E aqui, os divertículos do colo. Então, os divertículos fora da fase aguda, eles têm uma parede bem mais fina. Quando vocês estudarem sobre os doenças verticulares, podem até perfurar, mas, sem estar inflamado, a maioria das vezes, ele pode ser realizado. Por exemplo, que é a doença diverticular ou adverticulosa. E aqui, o tempo de trânsito colônico. Essa paciente, por exemplo, ela toma essa cápsula que tem esses marcadores, que tem mesmo o peso molecular, tem a quantidade determinada desses marcadores e depois ela faz uma radiografia seriada. em torno de até sete dias para examinar como que foi a distribuição. Então, no primeiro dia que ela tomou, a gente viu que os marcadores foram distribuindo igualmente pelo colo. no segundo dia tinha alguns aqui e já no sétimo dia não tinha mais nenhuma coisa. Essa paciente, na verdade, ela não tinha uma constipação. Ela tinha um distúrbio emocional que ela referia para a família, caracterizando que era uma constipação quando nós fomos investigar, realmente, ela não tinha. Ela chegava a falar que ela ficava dez dias sem evacuar. A gente fez todos os exames dela, não achou nada quando a gente fez o tempo de trânsito colômbico. A gente confirmou que, na verdade, ela não tinha constipação. Ela tinha um ritmo intestinal regular. E aqui, alguns achados na inspeção. E aqui, a gente apresenta a hemorroida nas suas diversas formas. Uma hemorroida grau 2 para 3, que ela exterioriza o esforço, mas ela reduz. E aqui, hemorroidas que não reduz. Na classificação americana, a gente classifica com a hemorroida grau 4. Lembrando que hemorroidas dessa forma, aqui está a linha pectina, era para estar lá dentro do canal anal. Ela exteriorizou. Ela não dói. Ela incomoda, mas não dói. Esse caso dessa hemorroida, ela já dói bastante. Por quê? Ele está com edema e hiperemia por conta dos trombos em mais de uma mil. Isso é um quadro de pseudo-strangulamento hemorroidado. Aqui, mais um detalhe da hemorroida grau 2 para 3, que ela exterioriza com a evacuação e aceita e resolve com a redução manual. Aqui, lesões de condiloma, o condiloma perianal. Esses condilomas são lesões vegetantes, geralmente com aspecto em espelho, o que tem de um lado tem de outro. Essas lesões características causadas pelo HPV, geralmente nos pacientes que têm prática de sexo anal. E aqui, nós mostramos um prolapso. Aqui, o curioso desse, que é um paciente masculino. Esse paciente, a gente operou ele de prolapso, depois de uns de 8 anos, ele nos procurou porque ele estava tendo um sangramento. Nós fomos investigar o sangramento, ele teve uma recidiva do prolapso, só que ele tinha um tumor de colo associado ao prolapso. Aqui, um prolapso de mucosa, um prolapso de vagina, e aqui, aqui o prolapso do reto, desculpa, e aqui o prolapso da mucosa. E a retocélite? Essa paciente que tem essa retocélite, quando ela faz esforço para evacuar, o resíduo fecal não esforça aqui no canal anal, ele projeta para a vagina. Então, essa paciente para evacuar, ela faz o que? Manobras de digitação na vagina durante a evacuação. Ela vem, coloca dois, três dedos na região, retificando para facilitar a evacuação. É o mesmo que os pacientes apresentam, que fazem cirurgia de perinho. Se vocês não passarem na GO, mas quando vocês passarem na GO, vocês vão ver lá cirurgias de perinoplastia anterior para segurar a bexiga. E a perinoplastia posterior, para retificar o reto, facilitar a evacuação quando o paciente tem a retrocele. Os orifícios de fístulas são assim, ó, normal aqui, e um pequeno orifício por onde secreta. Nesse caso aqui, uma fístula anovaginal, paciente de uma leucorréia persistente, que é a secreção do canal anal exteriorizado pela vagina. Aqui, orifícios múltiplos, deformidade da região perineal, deformidade da região anal, com presença de plicomas, que são esses excessos de pele, além de múltiplos orifícios. Quando eu tenho um quadro assim, geralmente está associado à doença inflamatória, que é a doença de Crohn na região perenal. E aqui, a representação da fissura anal. Você vê que é um esfínter hipertônico, pode você ver, você vê que é um ano bastante fechado. E é essa ulceração que comumente acontece na região posterior. Isso aqui é o que é produzido pelo uso do papel higiênico. Produz as rácates, as ranhuras. Agora, isso aqui já é uma ulceração na borda anal. Como ela está abaixo, a linha pectina está aqui, ela está abaixo da linha pectina, ela é extremamente dolorosa. Outro quadro doloroso, importante, é o abscesso perenal. Vale lembrar que uma vez diagnosticado, isso aqui deve ser drenado. O caso de estenose, no caso de estenose pós-radioterapia, causando dificuldade evacuatória. E bem próximo à região do canal anal, nós temos uma outra manifestação clínica, que são as dores na região sacral. A dor na região sacral e formações de cistos e com processos infecciosos formando abscessos, ou mesmo após a drenagem, a formação de físsulas, são o cisto pilonidal, o fístula pilonidal. Quando a gente tem o abscesso nessa região, nós temos o abscesso pilonidal, que também requer tratamento cirúrgico e geralmente acompanhado pelo patologista. Geralmente, pacientes que têm bastante pelos e que trabalham por muito tempo sentados, levando à inflamação desses folículos por eversão, com a reação de corpo estranho. Então, a gente aproxima-se do fim dessa aula, mas com essa mensagem. Nem tudo que dá no ânus é hemorroida, muito embora seja bastante frequente. Por quê? Pacientes que ficam acompanhando, por exemplo, farmácias, vendo propaganda de televisão, associa-se à dificuldade dele expor as manifestações clínicas deles por constrangimento, ficam tratando disso aqui com pomadas. Vocês estão vendo aqui resíduos de pomada. Isso não é uma hemorroida definitivamente. Isso aqui é um tumor de canal anal. No entanto, nós temos algumas lesões que aparentam hemorroidas. São nodulações como essas, que exteriorizam na evacuação e que alguns pequenos detalhes observados nos definiu que poderia ser uma doença neopásica, ressecados e encaminhados para exame histopatológico. Então, mesmo que eu opere achando que é hemorroida, eu não devo jogar a peça fora, eu tenho que mandar para exame. E aqui, trata-se de dois tumores de canal anal. Dois tumores de espina celulina. Ou lesões como essas. São lesões verrucosas múltiplas, aqui em detalhes, o tamanho dessas lesões secundária HPV. Pegando a região perianal, a região perineal e a região vulvar. Mais ou menos três, essa paciente foi num dia que ela estava já para cirurgia. Mais ou menos dois para três anos depois dessa cirurgia, ela retornou um tumor nessa região aqui, que se chama tumor de brusca metrostein. É um tumor que acompanha condilomas gigantes. É uma virose, ela oportuniza, a defesa de paciente deve estar diminuída. Então, ela proliferou dessa forma. E aqui, a gente deixa um pouquinho de falar da patologia para falar com vocês sobre a nossa função enquanto médicos. é muito importante que tenhamos a observação como demonstrada por esse artista iraniano, Irani Pakdel, em que ele fez algumas ilustrações durante a pandemia, em que o paciente passa a perceber o agente da saúde e entre eles nós médicos com uma visão diferente. Não estou falando que a gente deve levar para o lado espiritual. é muito importante o conhecimento técnico, mas é muito importante que possamos dar subsídio emocional para os nossos pacientes através de uma boa relação com o paciente. E para terminar, deixo a imagem aqui dos meus netos, muito embora vocês já devem ter visto, conhecido, conhecidos pelo Marcos, né? Mas como o pai que também gosta do filho, o avô aqui também gosta muito dos netos. Esse é o Otávio e esse é o Francisco, através dos quais eu me despeço da aula hoje terminando aqui e deixando um tempinho para que vocês possam esclarecer as dúvidas. estamos lá? Dúvidas? Nós estamos em cima da hora? Três minutinhos. Eu estou correndo a lista aqui por causa da gravação que aí eu faço a chamada depois, tá ok? para não perder mais tempo com vocês aqui e fazer a chamada que a gente já fez na primeira aula. Ok? Alguma dúvida? Está dando para ouvir? Estou. Quem é? É Pedro? É. Eu queria saber o que o senhor tinha falado aí a diferença de enema opaco para colonoscopia. Tá. Colonoscopia é um exame endoscópico, como diz o nome, é a visão interna. E o enema opaco é um registro gráfico através de um contraste colocado no colo. Então, quando eu quero estudar o conteúdo do colo, eu quero ver o aspecto da mucosa, o melhor exame é a realização da colonoscopia. Exemplo. Eu suspeito que o paciente tem um tumor de colo. O melhor exame é a colonoscopia. Certo? O pólito melhora o exame e a colonoscopia. Que, além de analisar essas lesões, ele pode biopsiar ou mesmo ressecar. A dependência do tipo estológico. O enema opaco é quando eu quero estudar não o conteúdo, mas o continente. Exemplo. A minha suspeita ao examinar o paciente é que ele tem uma constipação severa e que me leva ao ressuscitinho de um megacolon chagásico. Então, eu não quero ver o conteúdo, eu quero ver o continente. Então, eu realizo um enema opaco. Algumas doenças eu vou precisar das duas análises. Tanto do conteúdo quanto do continente. Por exemplo, doença diverticular. Eu posso fazer uma colonoscopia, o que tem de divertido. E para eu ter uma definição exata da distribuição desses divertidos, ou seja, análise do continente, eu posso fazer com o enema opaco. Antes da colonoscopia, o que a gente tinha era enema opaco. Então, a gente tinha muito é... É... É...